Música Senhoras e senhores, mais uma vez agradecendo a presença dos nossos oficiais, praças, familiares, amigos, servidores civis, professores, alunos e familiares. Nesse momento, senhoras e senhores, antecedendo o descerramento da fita, convidamos para que faça a benção, nesse momento, o padre Luiz da paróquia Nossa Senhora do Rocio. Diretores, funcionários, professores, alunos, pais, benfeitores, tenham consciência de que estarão, de alguma forma, contribuindo para que cidadãos sejam formados, antes de tudo. Cidadãos reais, que possam transformar o nosso país, num país cada vez melhor. Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Nesse momento, teremos a benção pelo pastor, capitão Paulo Quinelato. É com a graça e a paz dos nossos senhores Jesus Cristo, que eu cumprimento todos os presentes, dando continuidade à fala do nosso querido padre, para os objetivos que nós, como pais, desejamos a ele. Então, o Colégio da Vila Militar é um colégio que busca empregar mais do que conhecimento, valores, para se formar novos cidadãos. Senhoras e senhores, convidamos, nesse momento, para o descerramento da fita inaugural, o presidente da VM, Coronel Washington, acompanhado do Coronel Arildo Luiz Dias, respondendo pelo comando da corporação, também o vice-presidente da VM, Coronel Porcides, diretor do CVM, Tenente-Coronel Vendramento, também, nos acompanhando, nesse ato, o Coronel Raul Vitor Lopes, representando todos os demais oficiais da corporação, e também, Coronel Monteiro, diretor de Ensino, Pesquisa e comandante da Academia Policial Militar do 4P, para esse importante momento histórico de ensino da nossa corporação. Senhoras e senhores, vamos lá? Uma salva de palmas! Está feito o desenlace da fita, convidamos as nossas autoridades, demais convidados, a acompanharem o diretor do colégio, Tenente-Coronel Vendramento, para uma visita às nossas dependências. Eu tenho muita inveja, eu tenho muita inveja de vocês que são mais novos, Eu queria, se fosse para começar, eu gostaria de passar por tudo o que eu passei, aqui nesse colégio. É muito gratificante. E eu tenho certeza que não vou continuar, porque eu não vou conseguir terminar. Muito obrigado. Agradecendo as palavras, Coronel Sérgio Malusselli, passamos a palavra, nesse momento, senhoras e senhores, ao Coronel Artigas. O que ocorreu é que eu tive a felicidade de ser o primeiro aluno do colégio a chegar ao posto máximo da corporação. Agora, o que nós devemos nos orgulhar muito, é de vermos a nossa associação caminhar, andar para frente. E o que está se realizando hoje, é incomensurável, realmente. Passamos a palavra, então, ao Coronel Arildo, que está respondendo pelo comando da corporação. A associação da Vila Militar está fazendo hoje, aqui, é realizando sonhos. Alguém sonhou? Alguém quis que essa data fosse uma realidade? Parabéns, Washington. Parabéns à sua equipe. Parabéns a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão contribuindo para que o colégio da Vila Militar seja um sonho. Eu quero seguir a profissão dele, eu quero ser um bom policial e eu quero agradecer pela diretoria por fazer esse colégio excelente. Eu gostaria de agradecer, neste momento, a dedicação, viu, Vendamento, da sua equipe, do Coronel Dabu, do Major Vilatore, de agradecer imensamente a colaboração que eu sempre tenho, o respaldo do nosso vice-presidente, Coronel Almir Porcides, da diretoria executiva, que é composta pelo Major Moroni, Capitão Adenildo, do setor financeiro, do Coronel Mascarenhas e do Major Vila, da secretaria da associação, e de todos os demais diretores que, diuturnamente, são conosco lá, trabalhando em prol da associação. Então, agradecemos a Deus a presença dos senhores e a colaboração de todos, porque nós sabemos, para quem teve a oportunidade, o privilégio de estudar aqui nos bancos escolares do Colégio da Polícia Militar, sabemos a importância desse colégio que representou para as nossas vidas. Então, com certeza, nós também estaremos colaborando para que os alunos que estão sentados nos bancos escolares tenham um futuro digno de conhecimento, baseado na disciplina hierarquia, que é o que nós procuramos hoje na nossa vida, termos conhecimento e sempre ter alguém que possa estar ali nos orientando, sempre pelo caminho do bem. Muito obrigado pela presença dos senhores e parabéns à equipe CDM por esse grande projeto que se inicia a partir de hoje. Muito obrigado. Os professores preparados, os nossos alunos estão adorando o colégio, porque a nossa forma de atendê-los, propiciar o melhor material, o melhor ensino, está fazendo a diferença para os nossos alunos. Ele é muito diferente, ele tem uma estrutura melhor, ele é um colégio excelente. O meu avô, policial. O colégio hoje, da Vila Militar, é a concretização de um sonho, então um sonho de vários associados, um sonho da sociedade em geral, que procura um colégio que tem essa rigidez na disciplina e hierarquia, principalmente, para que torne esse cidadão, um cidadão capaz de conviver na sociedade e trazer harmonia nas suas relações. A associação, a Vila Militar, é mais um grande braço, uma célula na nossa querida instituição Polícia Militar. Essa associação deu um conteúdo, uma parte, para que dentro desse contexto, que é a segurança, responsabilidade nossa, dê o coroamento da educação. Enfim, o Colégio da Polícia Militar mora, realmente, na minha história de vida. E a equipe que está hoje aqui é maravilhosa, eu sei disso e imaginei que a associação iria caminhar cada vez mais. E é o que está acontecendo. A inauguração no colégio é fantástica. Nós estaremos, talvez, dentre todas as iniciativas da Associação da Vila Militar, e esta seja a melhor, porque vai dar condições aos filhos dos nossos associados de se preparar para a vida, que é a coisa mais importante. Portanto, os parabéns ao Coronel Washington, parabéns à diretoria. É um sonho que se torna realidade, com certeza. Nós tínhamos, quando assumimos a gestão, fomos atrás de buscas e empreendimentos que pudessem viabilizar, dar um retorno financeiro para a Associação da Vila Militar. Começamos a investir na recuperação da nossa fábrica. A fábrica hoje é uma realidade. A fábrica hoje vai atender, no mínimo, cinco colégios da Polícia Militar para o ano de 2019. E, depois de muitos estudos, tornamos essa obra viável, através dessa inauguração simbólica, hoje, do início dos anos letivos, do Colégio da Vila Militar. Então, nós estaremos oferecendo aos nossos filhos e associados um ensino com qualidade, baseado na disciplina e hierarquia, o pessoal uniformizado, professores altamente preparados para realmente ensinar os nossos filhos e preparados para o futuro.